fala pessoal rodrigo costa falando aqui do blog eletrônica para todos.com tudo bom com vocês pessoal é o seguinte receber uma demanda de um serviço para ser básico mas pode se tornar complicado então resolvi gravar porque eu vou mexer aqui para um cliente e não sei nem se vai pagar porque cliente colega não sabe como é mas é uma chave de automóvel um chevrolet não sei se é corsa é outra raça daí mas eu acho que esse modelo de chave aqui para quem tem um chevrolet aí já tipo modelo 2007 2005 2006 alguma coisa do tipo utilizava muito essa chave então aqui na chave vocês estão vendo tem o cadeado fechado cadeado aberto é uma chave com alarme eu não sei se dá pra ver aí mas deveria aparecer ali olha lá está vendo pessoal o ledzinho mas o que acontece é o rapaz disse que de vez em quando ele fica uma vez ele ficou quase desesperado na rua porque ele trancou o carro no alarme mas o botão não funcionava tá e resultado ele disse que abriu a chave como a gente vai abrir e viu que não era bateria mas eu vou eu desconfiei disso vamos ver qual é sabendo que é uma chave muito velha então vamos ver se está limpo circuito e não tá fazer isso aqui na frente de vocês como é que abre tá aí ó tá imundo né aqui dentro tá bem sujo a chave ela é selada então o problema tá aqui dentro né beleza vamos já começar uma limpeza vamos já começar dando uma limpeza em todo álcool isopropílico e vamos ver se aqui é só poeirinha mesmo deixa eu pôr só um pincelzinho basta difícil a sujeira encrustada aqui ó vamos jogar um álcool para dar uma melhorada tá pessoal tô fazendo na frente de vocês porque vocês podem então realizar o procedimento para verificar a chave na bancada de vocês também sabe não vou deixar polindo não mas vou deixar limpo polido né bom tá secando álcool sem água tá aí tá bem mais limpo então essa parte ok mas essa parte aqui de fato não é o problema vamos então abrir aqui ó tô abrindo a chave abri veja aí vamos ver por dentro essa parada tá aí ainda tem aqui ó uma esponjinha essa parte é de trás olha lá como é um chevrolet e ela segura aqui apoia a bateria tá aí uma bateria ó uma cr2032 comum uma panasonic olha o circuito ó olha aí pessoal os botões estão aqui né e olha o circuito tá preto pelo que eu tô vendo tá bem sujo ó e o botão que não funcionou ele disse que era o de travar ou destravar não sei mas vamos ver só que agora aqui ó tem um meio torto observem esse aqui tá meio torto não tá paralelo não tá reto aqui na minha visão pelo menos não olha o problema aqui já encontrado deixa eu pegar com uma pinça uma pinça pra mim não quebrar também é acabar de quebrar porque isso aqui é cmd ó pessoal isso aqui tá torto tá vendo ó tá solto ó olha isso tá solto o botão então certamente aqui ó dá lá aquele zoom diretor bem aqui nesse aqui precisa de um pingo de solda no mínimo ó vai mais perto mas pode colar lá aí ó e olha como tá imundo isso aqui pessoal então ó ó esse aqui também tá tudo frouxo pessoal olha isso tá frouxo bem frouxo solda fria fato então tem que soldar eu vou dar uma limpeza aqui com calma pra não cair mais parte do negócio ó tem uma crosta aqui ó olha isso olha aqui tem até que ter cuidado e também vou aproveitar vou tirar essa bateria e vou medir ela vamos ver vou tirar essa bateria aqui pra poder limpar pessoal como é que sai daqui assim é cuidado pra não quebrar a garrinha ó pronto soltei aqui também tem ó os componentes acho que deixa eu ver com vocês faz capacito eletrolítico tem os componentes eletrônicos aqui mas nem pensar em dessoldar o negócio da bateria eu acho que aqui tá o problema tá vamos então agora vamos medir essa bateria pra ver se ela já poderia ser parte do problema vamos ligar aqui o multímetro essa bateria é de 3 volts tem que medir ali no 20 liga a luz aí e vamos ver positivo positivo e negativo é é tá razoável 3 volts pessoal então tá boa podia dar um pouquinho mais 3.2 mas de toda forma a bateria não tá ruim então como eu tinha falado pra ele lá talvez não fosse a bateria deixa a bateria no campo ó álcool e vou com essas coisinha aqui mais essa escovinha mais light pra ver mas já vi que não vai adiantar tem que ser com escova mais potente tá encrustado é uma gordura de muito tempo bom pessoal já tá mais limpo pelo menos não tá mais com aquelas coisas pretas ali vou pedir pra dar um zoom daqui a pouco pra vocês verem e aí eu vou refazer os pingos de solda e ver qual é também limpar em cima tem vários componentes aqui em baixo tá pessoal é que não dá pra gente ter acesso a eles porque eu não vou dessoldar isso aqui da bateria tem um CI grande bem aqui ó SMD também ó mas o problema parece que tá no botão mecânico bom tá limpo ó tá solto viu pessoal aqui ó tá solto tá quebrado a solda fria a solda quebrou pega lá ó tá quebrado eu não vou fazer mais força pra não quebrar o botão então ó vou botar aqui no lugar e vamos ressoldar esse pessoal aqui vou aproveitar e fazer nesse aqui também só não vou mexer nesses micro SMD que não há necessidade tá porque o meu ferro de solda as pontas é grossas então é isso vamos ressoldar isso aqui passar um pouco de fluxo aqui pra melhorar facilitar porque se a solda tá quebrada não significa que vai ser fácil passar a outra aqui e tem que ter cuidado ah Rodrigo tu vai soldar tudo? não não vou mas como é muito pequeno dá uma lambancinha legal porque isso não faz mal não bom agora vamos soldar primeiro esse cara aqui que tá quebrado bom vamos lá peguei aqui uma solda ó tô usando uma solda fina tá esqueci qual é 0,5mm porque o negócio aqui é simples simples não delicado vamos dizer assim e vamos lá já foi ó legal pegou bem a cana o outro lado aqui também tá meio feio já vou refazer antes de consertar um lado e vinha quebrar no outro só tem que ter cuidado pra não acabar fazendo o que não deveria e sem queimar o LED ó já derreteu pegou vou pra esse aqui também pegou pegou dá uma ressoldada aqui na no fio da bateria tan tan esses aqui eu não vou mexer porque não há necessidade e o LED também não bom vamos ver se vai funcionar agora eu não vou limpar porque não tem necessidade tá limpo ainda vai no máximo o gatilho mais mais calma que vai focar bom pessoal refiz as soldas aqui e da bateria vamos botar a bateria tá aí eu vou apagar a luz ali pra ver se vai funcionar legal pronto bateria no lugar agora eu vou passar o álcool isopropílico que eu senti meio grudento aqui na minha mão então mas agora não tá com aquela graxa pessoal só tá por conta do fluxo acabou bom vamos ver pessoal ó botão um tava quebrado esse aqui né então ó ó botão outro tá vendo mesmo que segure ele ele dá só um comando mas parece que ficou bom vou botar na capinha e vamos ver vamos apagar a luz ali diretora pra mostrar que o ledzinho na câmera aí funciona ó pessoal o ledzinho que mostra que tá tendo resposta então botão um aqui ó botão dois esse tava bom esse tava ruim ó mas agora então foi vou montar aqui na frente de vocês será que é assim só ou será que bota isso aqui primeiro aqui coloquei ó lá tá vendo tá dando pra ver por ali ó tá acendendo pessoal abrir e fechar então agora fecha aqui ela é vedada né mais ou menos tá limpo a gente aproveita faz serviço completo isso limpa aqui a chave também limpa a chave pra entregar pra pessoa trabalho bem feito bom tá limpo chave agora aqui travou e fecha ó ó e abre com a luz apagada a gente fecha esse vídeo ó então a chave do chevrolet tá aí pessoal ó comando tava quebrado e estava bom e continua bom só reforçamos bom pessoal espero que vocês também possam usufruir dessa dica ao invés de ter muitas vezes comprar uma chave e achar que é a bateria e não é tá bom então deixa o teu joinha aí se inscreve no canal clica no sininho e fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau audio jungle audio jungle audio jungle e aí e aí